O blog O Eterno Aprendiz está aqui com Geisa Linhares. Exatamente. Geisa Linhares é diretora do CEP. Representa a classe dos aposentados. Secretaria dos aposentados da educação. Então nos fale sobre essa manifestação de hoje. 7 de agosto de 2019. Infelizmente o prefeito desta cidade está descumprindo a lei. Primeiro com relação ao pagamento, que a lei determina a prioridade de pagamento aos aposentados primeiros. E ele está ignorando essa lei. O segundo elemento que foi preciso ontem, a gente ocupar a Câmara de Vereadores, para votar os 8%, porque ainda não tinha mandado a mensagem para a Câmara. E portanto, o Ibascav que paga o nosso salário, tinha dito que não poderia pagar o reajuste de 8%. Quem está na ativa já recebeu os aposentados não. O terceiro agravante, por isso que nós estamos aqui, é que temos informação de 240 milhões que sumiram do Instituto do Ibascav que paga os aposentados. Então nós estamos aqui, nós não aceitamos a situação. A informação que nos deram é que só vão pagar o aposentado semana que vem, provavelmente dia 14, e não dá para ser dessa forma. Queremos ver a população da cidade e o senhor prefeito, sua equipe, que nós pagamos aluguel, temos que nos alimentar, temos remédio para pagar. E ninguém espera, a gente não tem vale para pagar dia 14. Então não aceitamos esse absurdo, esse descaso. E gostaríamos que o conjunto dessa população viesse conosco na rua a exigir que ele cumpra a lei e pague o salário em dia. Muito obrigado, hein? Bom dia.